Tá ligado, né? Sou Gabriel X, 6 anos de experiência Pique bem, ensina a voz É nada, hoje ela tá solteira e bolsonista E o paradido é louco junto com as amigas Onde passa a causa inveja, parece inimiga De longe viajo, ela só quer paz, e vive essa vida Tá ligado, né? Sou Gabriel X, 6 anos de experiência É nada, hoje ela tá solteira e bolsonista Tá ligado, né? É nada, hoje ela tá solteira e bolsonista Não importa o que os outros dizem, vive essa vida Eu vou fazer minha vida É nada, hoje ela tá solteira e bolsonista E o paradido é louco junto com as amigas Onde passa a causa inveja, parece inimiga De longe viajo, ela só quer paz, e vive essa vida É nada, hoje ela tá solteira e bolsonista É nada, hoje ela tá solteira e bolsonista É nada, hoje ela tá solteira e bolsonista Não importa o que os outros dizem, vive essa vida Que eu vou fazer minha vida Tá ligado, né? É nada, hoje ela tá solteira e bolsonista 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 É nada, hoje ela tá solteira e bolsonista